Como tu vês, o digital é um projeto, né? Do executivo, do imposto. Mas eles é que dizem, mas por que tal convidar o principal? Nem falem nenhum, nem... Liguem, liguem, todo mundo é fácil, acompanha. Porque afinal de contas, basta de dizer aqui do executivo. O executivo é nóis. O executivo não tem distinção, não escolhe raça nem quair. Eu sou o fuílio. É isso. Você quer desse executivo? Todos nós sonhamos. Há fuílios que, graças a Deus, nasceram e estão a andar sempre bem até a goeira da linha roita. Há outros que vão tentar desvier, mas o paspá, o executivo, tem que ir busqueir. Exato. É que nem um pastuir das ovoalhas. As ovoalhas vão sair do rebenho. Os masdawas. Tem que ficar preocupado, vai busqueir. Exato. Estás indisciplinando para o que? O camanho é isso. Nem ovo das... Não, não, não. É por aqui. Então, para direcionê-los. É verdade. É por ali. E nós passamos em as fases. E há fases que nós, os oivins, não conseguimos nos dirigir por si só. É verdade. Precisamos de um sim. Por isso que há uma fase que é próspera que o paspá vai ter que ficar frustrado, chamar o estúdio para reunir o fuílio. Porque olha, estou a desconfiar que ele já está naquele beso com a fumeira. É fase. Porque há fases de experimentação. Eu quero experimentar a fumaia. Quero experimentar fumeira, besboeira, namoreira. São fases. Há de ser roubeira. Há pessoas que não conseguem sair da ilha e dizem que ele tenta roubeira. Há fases que ele tenta tirar aquela sequência que o paspá deixou por cima da benca. E quando o paspá perguntei quem tirou ele, não falai. O rosbo começa ali. Ah, afinal, me deixaram do Neida. Não. Às manhã, nós precisamos do Executo Aivo. O Executo Aivo precisa de nos orientar. E nós estamos aqui para o voário. Então, a todos os fazedores do Cuduairo, eu dou aqui a minha... O meu ponto de voz é que nós devemos dizer na sociedade que nós estamos aqui para vocês. E parar de misturar tudo, né? Não somos os suertos. Também não somos os tão errados. Nós queremos caminhar e transmitir na sociedade alegria, amor. Neste meio vai surgir, e repito, os que vão tentar desviar a carruagem. Mas não englobam, não misturam. Não.